Fala galera seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal no vídeo de hoje é o primeiro vídeo de uma série que eu estou iniciando hoje aqui no canal é um vídeo toda sexta-feira todas as sextas-feiras eu ia trazer um vídeo sobre algum plugin do bubble tá é um plugin novo plugin antigo e eu vou ensinar você a usar e para que serve cada plugin vou trazer sempre novidades de plugins todas as sextas tá e se você quer receber notificações não esquece se inscreve aí no canal ativa o sininho e se você não quer receber notificações do youtube eu tenho quase certeza que o youtube não vai lhe recomendar faz o seguinte se inscreve aí no grupo do telegram que eu mesmo irei te avisar assim que tiver um vídeo novo aqui no canal tá o vídeo de hoje eu vou trazer o plugin open toaster o open toaster é uma opção de alerta uma mensagem de alerta que aparece na tela assim que você realizar alguma ação ação de cadastra ação de login algo ação de cadastro produto algo desse tipo ele vai exibir um alerta é uma opção ao alerta que já existe no bubble mas o alerta do bubble ele só só dá uma imagem de fade in fade out então tem mais opções você pode criar também do zero uma mensagem e alerta mas ele já vem pronto já vem prontinho com várias animações vários várias opções para você tá então vamos lá vamos começar aqui aqui no no bubble você vai procurar aqui no plugins você vai vir logo aqui ó e procurar open toaster tá você procura esse plugin instala e você vem aqui ó adicionar plugins você instala ele aí após instalar você vai vir procurar ele aqui na árvore tá ele tá aqui ó toaster você solta ele na tela aí ele vai ser esse elementozinho aqui pronto já tá na sua sua aplicação eu criei aqui algo bem simples aqui como um formulário de cadastro um input com e-mail um input com a senha e um botão a gente chama esse alerta aqui no botão eu tô realizando um cadastro de usuário tá se você não sabe realizar o cadastro de usuário é só você assim que você clicar aqui no botão você vai vir aqui account sign the user app vai abrir essa relação aqui que nós vamos fazer o cadastro a partir do que? do input meio velho que é esse input aqui e um input de senha aqui que é esse input senha tá agora nós vamos chamar a ação da mensagem que a gente quer informar que o cadastro foi realizado com sucesso então a gente vem aqui em elementos action opa elementos action não plugins vem aqui em plugins procura aqui por toast aqui dentro toast é essa ação aqui e aqui tem todas as propriedades da mensagem que você quer enviar aqui vai ter um título ela vai possuir um título e uma mensagem já é algo diferenciado do da mensagem do bubble aqui você escolhe o tempo que será exibida essa mensagem a cor do título a cor da mensagem e a cor do background aqui você escolhe as posições tá onde você quer a mensagem exibir a mensagem e que tem algumas outras opções que você pode dar uma brincada aí brincar bem com ele aí para você ver o que é melhor lhe serve no seu aplicativo aqui tem várias animações animações de entrada e animações de saída tá e vamos ver aqui como é que tá ficando vamos ver como é que tá se comportando esse esse essa mensagem o gol mais dois arroba hotmail.com 1 2 3 4 5 6 cadastrar olha veja que bacana mensagem apareceu aqui e você se você arrastar ele some bem massa né bem massa mesmo a gente pode brincar aqui eu vou vou colocar um flip out down aqui para ver o que acontece eu vou retirar esse cadastrar só para a gente exibir a mensagem logo para a gente visualizar mais rápido eu coloquei aqui só como exemplo eu vou só exibir a mensagem tá para não ter que ficar realizando cadastro toda hora então vamos lá clicou aqui ela exibiu vamos ver como é a animação de saída para baixo massa bacana essa outra aqui vamos dar uma olhada aqui nessa outra a feita o down feed out up e o flip out x vamos ver flip out x acho que ele vai vir para o lado assim para o x na barra na na coordenada x aqui assim para o lado quer ver a e se você clicar ele fecha também tá se você dá um arrastar para o lado ele fecha também tá então é isso brinquei deu uma olhada ver se isso me ajudou de alguma forma esse plugin se ajudou não esquece Deixe seu like aí, se inscreve no canal Se inscreve no grupo do Telegram Onde eu deixo todas as novidades lá E muito obrigado por ficar aqui comigo até agora E até mais